Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Nintendo World Championship NES Edition. E do que é que se trata? Trata-se de uma espécie de homenagem aos famosos World Championships que a Nintendo fazia na década de 80, em que os jogadores tinham que completar objetivos. Neste caso, vamos fazer uma homenagem passando por vários títulos da NES, pequenos circuitos, pequenos níveis, em que temos que bater recordes, portanto fazer speedruns, de alguns trechos de níveis, portanto é um mix de Gameplay de jogos. É um título bastante esperado pelo saudosismo, pela noção da competição, e é obviamente um jogo em que vai testar as capacidades dos jogadores e fazer com que se compare com os amigos os resultados e as pontuações. Vamos aqui experimentar então um jogador modo festa, portanto isto está em português, obviamente o jogo foi enviado pela Nintendo Portugal, para fazermos aqui uma pequena amostra. Portanto, entre o fim dos anos 80 e início da década de 90, houve campeonatos de NES, olha, exatamente aquilo que eu disse, ainda não tinha lido isto, pelo mundo inteiro. Muitos de vocês não puderam assistir a um desses espetáculos, porque era muito difícil ir pessoalmente ao local, ao evento, já ou a se enfrentar um obstáculo ainda maior. Ainda nem tinham vindo ao mundo, por exemplo, muita gente não tinha nascido sequer. E portanto é isto, estamos a falar de uma altura pré-internet, em que não havia streamings dos campeonatos, e estes campeonatos que a Nintendo organizava pelo mundo inteiro, eram locais, quem estivesse lá assistia e participava, quem não estivesse, paciência. Portanto, é isto a homenagem que este título pretende fazer. Por isso trouxemos os campeonatos até você, agora você pode sentir emoção da competição com os jogadores do mundo inteiro. Este é o Nintendo World Championship NES Edition. NES Edition significa que este jogo, se tiver sucesso, provavelmente vão explorar outras consolas da editora. Vamos ver. Escolha um ícone de jogador, será exibido. Ok. Ok, já percebi que tudo se paga. Quando desbloquei esse moedinhas para comprar avatares, temos já avatares dedicados ao Super Mario Bros., Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Super Mario Bros. 2, Excite Bike, Ice Climber, portanto, tudo clássicos da NES. O Ball and Fight, Super Mario Bros. 3, Zelda 2, Adventure of Link, Super Mario Bros. Lost Levels, Kirby's Adventure, e é tudo para já. Eu vou escolher um qualquer, aqui o Mario, pode ser aqui já o Mario, está fixe. Escolhi uma frase de efeito, que será ativada lá do seu apelido. Ok, qual é que é a frase? Já era só NES, nunca tive um NES, depois, já participei nos torneios de jogos, portanto, zerava todos os jogos, este é um bocado português do Brasil, mas pronto. Cartucho de jogos, eu não sou nada disto. Cresci num flip-orana, cabo com os botões, as minhas habilidades são de outro mundo. Olha, nada humilde, portanto, vai já isto. Escolho um jogo favorito da NES ou Famicom? Jogos da NES, vamos lá escolher um jogo favorito. Aí é tanto, isto é a coleção toda. Ok, então, vai ser, eu vou para o Mario Bros., será que está aqui? Eu ia ao Raibon Island, pá, não joguei no NES, mas, joguei obviamente no Amiga e no Commodore 64, portanto, há aqui muitos jogos, e o Target Arena, olha, vai o Target Arena Gate, meu Deus, que clássico. Ativar a funcionalidade online? Sim, porque não? Sem equipar bing. Estabelecendo conexão, será? Está tudo a funcionar? Online? Se não tiver, não está? Interessa experimentarmos aqui os níveis. Modo contra relógio? Começo por aqui, aí ele está a sugerir, a primeira das suas habilidades, isto é mais complexo daquilo que se esperava, portanto, temos até dia 22 do 7, segunda-feira, às 9h59, para participar neste mod, que é o Modo contra relógio, pratique os desafios offline para se tornar um mais da velocidade, os seus melhores tempos estão registrados, usa as moedas, consegue ganhar os rios para desbloquear desafios, ok, ok, já vi que tem isto tudo, tem mesmo que ir aqui ao Mario, porque não dá, pego o Super Cogumelo, pois, é um clássico, já sabemos que o Cogumelo está no segundo ponto de interrogação, apá, tudo o que seja contra relógios deixa-me muito nervoso, pronto, aí, 6 segundos, obteve um button, um button, o que é um button? É um pin, ok, certo, nenhum recorde pessoal, vamos repetir, será que eu consigo fazer isto mais rápido? depois dá para correr, claro, foi um recorde, mas, ah, me enganei-me, ah, pois isto rebobina, mas perde-se tempo, não, vamos, não é preciso pausar, estamos, não há um, não há um botão de restart, pronto, ok, se é tão rápido, que cromobile, Jesus, pronto, eu acho que está ótimo, vamos para o próximo, porque senão, vamos voltar, e, aqui, vamos, ah, ok, temos 40 moedas lá em cima, siga, qual é que é o, pega a espada, isto é uma nostalgia, só, nem, está para, não dá para, é impossível, é impossível fazer mais rápido, que o jogo, será que é possível, só tem uma forma de ir para ali, isso é um pedaço de história, este jogo, ainda consegui, bater um recorde, isto é possível, obviamente, todos os truques, que vocês conhecerem, são aplicáveis, porque, ok, ainda consegui, replay de recorde pessoal, 7 segundos, ok, pronto, tenho aqui um S, parece-me bom tempo, então vamos ao Metroid, é isto, Marta, isto é, pequenos desafios, muito básicos, portanto, considero isto, uma coletânea de mini-jogos, inspirados nos jogos originais, da Nintendo, ok, vamos lá, pega Morph Ball, onde é que isto anda, sei lá, está ali, ah, podia ter feito bem melhor, o que é isto, porcaria, ok, mas foi uma porcaria, boa, não foi a S ainda, ainda podemos fazer melhor, peraí, claro que cada desafio tem, 3 segundos, epá, melhor que isto, não consigo, foi perfeito, está fixe, não tenho S, não sei por razão, é porque dá para fazer melhor, Donkey Kong, vamos embora, suba uma escada, só uma escada, parece-me, stupidamente, fácil, como é que, 4 segundos S, é impossível, fazer melhor, foi perfeito, deixa eu lá repetir, será que conta, se eu subir esta por aqui, mas não, estamos chegando a meio, isto não conta, isto é batota, ahaha, pronto, ok, é impossível, o meu tempo foi perfeito, ainda se conseguiu melhor, então, 4, 8, pronto, está fixe, ainda se consegue sempre, bater um, um KG décimo de segundo, ah, Kiddy Curse, derrotar 4 inimigos, então siga, atacar, saltar, venham cá, siga, mais um, para ver se conseguimos, esse conseguiu aqui não, siga, normal, se para Mario Bros. 2, entro na porta, aí, isto é um grande, salto, sério, na demonstração, estava ali, perfeito, não, podia ter feito melhor, 6 segundos, recorde pessoal era 7, ok, bati recorde, siga, próximo, deu uma volta na pista, ok, parece-me mais completo, esta, doi, ok, não sei jogar, em X-E-Bite, mas, pronto, Ice Climber, defesa de tuais, temos uma lista de desafios, fiz, eu fiz alguns dali, do Contra Relógio, depois do Campeonato Mundial, o que é o Campeonato Mundial, enfrenta desafios todas as semanas, e visto os recordes pessoais, eu acho que a gente deve fazer primeiro, aquelas cenas, pode repetir quantos desafios quiser, ok, porque não, ai, são as mesmas coisas que fizemos, ou não, quase, então vamos lá, eu não vou mandar isto, para este recorde, de que é que é saber deste recorde, enviando, não envijo nada, eu vou, vou repetir, isto é o que contou, 4,90, o meu recorde pessoal era 6, portanto, tenho aqui um recorde, ok, Beat this, foi bom, este foi bom, bem, fiz quase metade do tempo, daquilo que era o primeiro, ok, eu nem vou repetir, nem pensar nisso, já mandei, vamos mandar para este, campeonato mundial, derrote todos os inimigos, ok, ah, só matam de cada vez, ok, consigo fazer melhor, consigo fazer bem melhor, calma, 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 isto não me contou, foi péssimo, rap, boa, 5 segundos, está ótimo, está ótimo, não mexe mais, é este recorde, ah, pessoal vai fazer isso, muito menos tempo, mas, qual é este, chega a bandeira, ok, típico, 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 é, estou-me a encarvar muito, boa, pensar que há maluquinhos que fazem isto em tempos perfeitos, vocês não estão a ver vocês vejam, pesquisem no Youtube estes vídeos deste tipo de campeonatos, de recordes, de speedruns de jogos de Mario e vocês vão ficar alucinados com a velocidade, fazem para em 10 segundos ou menos, daquilo que eu fiz aqui em 30 segundos repetir encravo muito nos túneis e morro muito tempo ainda tem uma recordes, é uma porcaria de um tempo bom, deu para perceber malta, pelo menos o conto é participar vamos embora humm, tried ascender e sair dificuldade 3, o que é isto? entre na porta e na parede à direita hum hum isto é muito a subir bom, para lá ah, me enganei no botão de saltar já, bom jogas muito ruim vou ficar assim inteligente se lá chegar não é? não é? não é? não é? Jesus Entrei Bom Então falta aqui qualquer Estava a disparar Bom Deu para perceber Malta como é que é Vamos ao próximo Sair Não vou repetir nada Ok é o último Super Mario 2 Fica o dado 4 Uso uma chave para abrir uma porta Então é suposto Encontrar uma chave X parece complicadíssimo Ok Não estou a ver como é que isto vai acontecer Mas Pronto começa bem É pá é muito nervoso O Luigi O que é que se passa Eu nunca joguei Mário Puxa tinha que saltar Para cima dele não é Anda cá pá Eu vi no vídeo Que tínhamos de saltar Para cima do Réio do pássaro Ok e então Ok E agora Deito fora isto Ah agora já posso andar Meu Deus Que jeitinho que eu tenho para isto Ops Ainda por cima Ok eu vou desistir deste Vou desistir deste Bom vamos só espreitar aqui Obrigado Participei Depois temos o modo sobrevivência Em frente de 7 jogadores Vamos acabar então com Vamos aqui a coleção dos botões Como eles chamam-lhe Os pins Vamos ao modo sobrevivência Dá-lhes assim uma partida Eliminatória contra fantasmas Record Jogadores do outro mundo Número de jogadores Se é Gordon 4 Ok Temos basicamente Ser melhores que os outros jogadores Disponível Divisão prata Divisão ouro Vamos ver Fantasmas Portanto O sistema vai registando As partidas dos jogadores E vai querendo os fantasmas Aí outra vez Haste de subir Ok Ok Será que eu consigo Tudo pronto Espero que apanhem Algum Pior que eu Ah Exato O que é muito 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 fácil De encontrar Alguém pior que eu Fogo Como é que é possível Este arranque Jesus Eu sou tão mal Ao bocado Estava a jogar Sem a pressão De Eu nem estou a olhar Para a direita Para os outros Mas Só vou Depois no fim Fiquei melhor Mas Bolas Ah Bolas Oi Já alguém A ganhar Já alguém A ganhar Estou a ver Os aplausos Das pessoas Isto mete Uma pressão Calma 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 Ah meu Rui Tu como vais conseguir De fogo Tu tens um recorde Sétimo Não fiquei Último Fui eliminado Logo na primeira ronda Portanto Malta Eu não dava Para estes nervos Eu nunca fui bom A competir Sobretudo contra Relógios Eu gosto De uma boa arena Gosto de um bom shooter Gosto de competir Aprendendo Mas há muita pressão Quando mede campeonatos E não tinha jeito para isso Espero que tenham gostado Desta amostra De Nintendo World Championship Ness Edition Há muitos níveis Que podem ver Muito conteúdo Em termos de mini jogos Isto é um party game Basicamente competitivo E acredito que haja Muita gente A exibir-se A partilhar vídeos De bater recordes malucos Destes speedruns Espero que tenham gostado Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Grande abraço E vemo-nos no próximo